Tudo que eu fiz, foi pra te ver feliz, só que cê nem quis, ouvi o meu lado da história E o mal é esse, é que cê sozinha I like it like, I love you, I love you, I love you E a dica fascina de conseguir nós You are so beautiful to me, can't you see? Porra! Tu me acha grossa, cão? Um doce, princesa Tô em casa estudando quando eu ouvi essa musiquinha Por que que você acha que eu quero ir nessa modinha? Por que que você acha que eu quero ir nessa modinha? Se eu tenho meu camarim, ele é tudo rosinha Os meninos da quebrada andam muito violentos Empinam a bunda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pô nervoso no amor dessa gostosa Calma, desgraça Tô nem vendo, é disso que eu quero ir nessa modinha E eu só não acredito que nós estamos juntos E eu só não acredito que nós estamos juntos Tô com fome Quero comer Quero comida Tô com fome